Onde é que surge essa ideia de céu e inferno? Para nós que moramos na Flórida, o inferno é bem conhecido. Muito bem. Mas de onde surge isso? É impressionante como é uma situação de característica milenar, onde imaginemos o espírito passando por sucessivas reencarnações e mesmo quando, se é que tinha alguma noção em relação à questão de estar desencarnado ou não, isso pouco importa, a lavagem cerebral que foi sendo feita ao redor dos milênios. Mas você já deve, em relação ao inferno, você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo vai para o inferno. Já ouviu ou não? Muito comum, né? Tem mais. Vá para os quintos do inferno, é mais longe ainda. Você já vai mais longe. Tem outro, né? Minha vida está um inferno. Você vê como o inferno está presente, às vezes, na vida da gente, né? O diabo que o carregue, alguma coisa assim. Ou então aquela, mas que inferno desse, você completa a gosto. Você faz do jeito que você quiser. Mas é impressionante, porque ele vai nos dar algumas diretrizes do inferno. Primeiro, por exemplo, quando você manda alguém para o inferno, ou alguém te manda para o inferno, significa que a localização dele, pela lógica, pode ser muito longe. Não é verdade? Porque vá para o inferno, vá para os quintos do inferno, pode ser muito longe. Pode ser também debaixo da terra, né? Porque é quente, então já é um lugar apropriado. O inferno tem que ser para baixo, não para cima. Um outro local também, pode ser num planeta distante, pode ser o sol, né? Porque também é quente, é uma estrela. Pode estar no centro do universo e pode ser quente ou frio, você que escolhe. Porque depende do tipo de inferno que a criatura goste. É interessante como isso resiste, resiste nos dias atuais. Existem religiões e seitas que mantêm essa estrutura, por mais que ela não tenha mais, seja desprovida de bom senso, ainda mantida essa estrutura. Vamos pegar um pouco da história do inferno, para ver onde é que ele começa. Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, 5 mil anos atrás, na Suméria, eles já tinham lá o inferno deles. E o inferno deles era mais ou menos o seguinte, quando o indivíduo morria, né? Pela lógica, para nós desencarnava porque morrer é um estado de espírito, né? Não é necessariamente estar com o corpo sem vida. Morrer é estado de espírito. E por isso que Jesus vai dizer, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele não ia faltar absolutamente com respeito filial, né? Do rapaz que dizia, deixe que antes eu vá enterrar o meu pai, que havia desencarnado, e depois ia seguir Jesus. E ele coloca este ensinamento, para que deixasse os mortos enterrarem os mortos. Não significa que os cadáveres teriam que enterrar os outros cadáveres, isso seria ridículo. E também ele não faltaria com respeito àquela condição, como nós já dissemos, ao respeito filial. Na verdade, ele dizia sobre a questão do indivíduo, a postura do indivíduo diante da vida. Quando a pessoa é inútil para ela mesma e para a sociedade, é o cadáver que anda, né? É um cadáver ambulante. Quando a criatura esteja totalmente com uma postura inútil para ela mesma e para a sociedade e o cadáver que está andando. Era nesse aspecto que ele estava se referindo e não a essa condição. Bom, mas lá na Suméria, 5 mil anos atrás, o indivíduo, quando morria, então morria o corpo, ele ficava vagando em um lugar escuro. E depois ele ia pegar um, ia parar num rio, onde um barqueiro, e nesse caso não é o barqueiro dos Sumérios, porque a gente não encontrou nada dos Sumérios, nós encontramos, porque essa versão foi para a Antiga Grécia. Na Antiga Grécia também havia um barqueiro e o nome do barqueiro era Caronte. E ele vinha com esse barco e resgatava as criaturas que estivessem numa condição positiva, que fossem boas. Do jeito que esse barqueiro se apresenta, aí com o barco dele também ficar no rio se afogando, dava na mesma, né? Porque dá uma olhada no barqueiro, no tal do Caronte. Mas o fato é que as pessoas ficavam e poucas eram resgatadas pelo barqueiro. Essa era a visão da Suméria que acabou indo para a Antiga Grécia também, levando aos mesmos aspectos. No Antigo Egito eles tinham um outro tipo de inferno. Olha que são 2.700 anos antes de Cristo, até 2.400, onde o tipo de inferno era diferente lá no Antigo Egito. Na realidade, o coração do indivíduo está aqui, ele ia para uma balança e era acompanhado pelos deuses, etc. E colocava-se, o Anubis ia fazer o peso do coração e estava com a estátua da deusa Maat. Se o coração da criatura pesasse mais do que o da deusa, o Osíris chamava esse animal aqui, dava um toque para o animal, o animal só aparecia, era esse aqui na versão mais ampliada, era uma mistura de um hipopótamo com um leão e cara e boca de crocodilo. E aí ela pegava e comia o sujeito e desaparecia com o sujeito. Esse era o inferno reservado no Antigo Egito. Então, pesou mais, depois o cara morria, o coração pesava mais que a estátua da deusa Maat. Pronto, chamava o dito aí e ele era engolido e acabou o inferno dele, ou o inferno dele devia começar a partir daí. Bom, mas na Mesopotâmia era pior ainda. O inferno deles era muito pior. Se você achou que era ruim do Egito, se você vivesse na Mesopotâmia lá, 1900 anos antes de Cristo, ficava pior. Entre os assírios e os babilônios, eles desenvolveram uma noção de inferno que era assim, não importava ser rico, pobre, poderoso, fosse o que fosse. Se você fosse parar no inferno, que tinha o nome de Aralu, que era um mundo subterrâneo, ninguém retornava. Então não adiantava, se você tivesse que ser bom, se a pessoa tivesse que ser boa, ela tinha que ser boa durante a vida. Porque no final todo mundo ia parar no mesmo lugar e ninguém retornava de lá e era a roubada do século morrer. Porque se você fosse uma boa pessoa ou uma pessoa ruim, ia dar na mesma. A pior coisa era morrer. Dali, esse cidadão é importante. Ele, 660 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás praticamente, quase 2.600, o Zoroastro faz mudanças significativas, traz conceitos significativos que influenciariam várias religiões. A gente vai ver. O Zoroatrismo, ele já era uma religião monoteísta. Para aqueles que não sabem, o monoteísta é de mono, é um único deus. E muitas religiões, a grande maioria delas eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Mas Zoroastro já traz a visão monoteísta. É fundada, ele traz o Zoroatrismo, então, que seria uma das religiões. É fundada na Antiga Pérsia, pelo próprio, o nome dele original era Zaratustra. Quando vai para os gregos é que chamavam ele de Zoroastro. E é a primeira manifestação, então, de um monoteísmo ético. Mas ele introduziria outras coisas. Por exemplo, alguns dos historiadores, ele coloca concepções religiosas como a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um messias que viriam a influenciar judaísmo, cristianismo e o islamismo. Veja que a postura do Zaratustra ou do Zoroastro é muito forte em relação àquilo que ele vai trazer. A ressurreição entenda-se como a condição da reencarnação, cuja palavra não existia. E na época de Jesus, eles entendiam que ressurreição não era voltar no mesmo corpo. Porém, nós precisamos de alguma explicação aqui. Esse não vai ressuscitar mais. Pela bifa que você deu nele, esse não ressuscita, só reencarna. Mas é interessante notar. Hoje, estudando um assunto sobre reencarnação, existe no planeta, que nós já vimos em outras palestras, já demos aqui percentuais nos Estados Unidos, pelas pesquisas feitas, levantamentos feitos aqui no Brasil. Porém, no mundo, 30% da população mundial é reencarnacionista. O que dá sobre 7 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas aceitam a reencarnação. Então, se nós notarmos, este número, apesar de ser um número considerável, 30%, não é um número tão grande quanto se poderia imaginar, não é verdade? Significa que 70% ou não aceita ou não entende o processo. Se a gente for colocar isso no tempo, na época de Jesus a coisa não era diferente. Não se tem nenhuma informação de percentual de criaturas que entendiam o processo. Aceitavam e entendiam como é que funciona a metodologia reencarnacionista. Vale lembrar que reencarnação não tem ligação nenhuma com religião. Ela não depende de religião, ela não depende de crença. Ela é uma metodologia evolutiva que vai acontecer, quer nós queiramos, quer não. E por ser uma metodologia evolutiva, ela é aplicada por um período. Então, nós podemos entender que existem três fatalidades, duas delas por um período e uma delas que não existe período para a terceira. Ela é diretamente ligada à evolução da criatura. Duas fatalidades. Nós vamos reencarnar como vamos desencarnar quantas vezes forem necessárias. Então, por esse período, que significa X quantidades e reencarnações, se nós aceitamos, não aceitamos, se a religião aceita, não aceita, se a gente acredita, não acredita, se é lógico, não é lógico, a gente vai desencarnar e vai reencarnar. Aí sim, esse é um período. Agora, existe a fatalidade, a qual não existe essa condição de terminar por um período, que é básico e significa para nós, em matéria de igualdade, nós seremos bons. Ponto. Mas eu não quero, mas vai ser. Mas eu não estou afim, vai. Eu vou demorar, mas vai. É fatal. Porque uma coisa que nós não conseguimos fazer é ir contra a genética, a existência inteira. Se somos filhos de Deus, e Jesus vai dizer que nós somos deuses, significa que a nossa genética é divina. Nós somos em potência, verdadeiramente aquilo que Jesus é, e ele disse, podeis fazer as coisas que façam e muito mais. Então nós somos em potência, cada um de nós, num espírito crístico, porque a gente também não sabe mais depois do que vem a evolução da criatura. Porque já não dá para entender muito bem a evolução de Jesus, e dizer o que pode ser, se é que tem alguma coisa depois disso. Isso não vai importar muito, porque, na realidade, tentar entender um ser que ama na magnitude de um Cristo já é muito complicado para a nossa questão, para a nossa evolução de amor que a gente entende, não é verdade? Por exemplo, imagine um indivíduo que te pendura numa cruz e você faz uma intercessão a Deus em favor dele. Significa dizer o seguinte, Jesus, se você olhar, ele não perdoou ninguém. Não é verdade? Porque o perdão é para o suposto da ofensa. Como é que você perdoa alguém que não te ofendeu? Se ele tivesse se ofendido, veja bem, a grandiosidade desse Espírito, se ele tivesse sentido a ofensa, as criaturas que estavam na frente dele, antes mesmo de ele ser crucificado, quando bateram no rosto dele, quando levam ele no cinédrio, um dos doutores da lei bate no rosto dele. E ele pergunta, se ele está dizendo a verdade, por que você me bate? Se ele tivesse qualquer grau, se ele recebesse a ofensa, porque a ofensa é uma questão de você receber, você aceitar. A pessoa usa de palavras de baixo calão para você, ou para qualquer um de nós, você aceita a ofensa ou não. Não é fato? Se ele recebesse a ofensa, aceitasse a ofensa, aquelas criaturas tinham virado pó pela capacidade mental que ele tinha. A capacidade dele, desenvolvida por ele. Aquelas criaturas teriam desaparecido da frente dele se ele aceitasse a ofensa. Não é impressionante? Tem que amar muito, a ponto de um indivíduo estar te tirando a vida e você orar, interceder por ele, dizer que ele não sabe o que faz. Porque se ele está ali naquele momento, também tivesse sentido, aceitar, aceito a ofensa, aquelas criaturas tinham desaparecido da frente dele. É a mesma coisa que nós pegamos, quantos anos tem ele? Quatro. Quatro anos. Imaginemos ele com dois e ter chamado você, a mamãe, a mamãe de boba. E você tivesse se ofendido. Se você tivesse se ofendido, no mínimo você precisaria de uma clínica psiquiátrica, porque passa e já não dá mais resultado numa altura dessa. É a mesma coisa. Mas qual é a postura da mamãe para a criança? É educá-lo. Não faça assim. Olha a postura de Deus para conosco. Ele nos educa. Mas o amor não consegue, não existe condição de ser ofendido. Lembramos-nos de Francisco de Assis. Ele, quando começou o seu trabalho de assistência em Assis, na cidade onde nasceu, ele começou o seu trabalho de assistência, inclusive lá. Ele ia pedir comida para os pobres que ele atendia, na igreja que ele houvera recuperado. E aí ele ia pedir comida. Imagina a quantidade de pessoas. A maioria esmagadora era miserável. E ele ia pedir comida. Numa das vezes, ele bateu na porta, no portão de uma das casas. A mulher abriu e ele disse, olha, eu vim pedir, né, se a senhora pode dar um pouco de comida para os meus pobres. Espera só um segundinho, né. Pedi para esperar um minutinho. Ela voltou com um balde cheio de lavagem para os porcos e jogou em cima dele. Imagina se você tomasse isso na frente. Ele virou-se para ela e disse assim, para mim a senhora já me deu. A senhora pode arrumar agora um pouco de comida para os meus pobres? Imagina se você está com o Evangelho segundo o Espiritismo na hora, que te joga. O que você faria com o Evangelho? Não é verdade? Abençoava a criatura, né. Então vamos ler aqui em conjunto. A página tal. Perdão das ofensas. Então são criaturas que amam integralmente. Possível você, nós, conseguirmos, ou quando nós alcançarmos um patamar desse, impossível ser ofendido. Como a mãe não será ofendida pela criança de dois anos de idade. Esses aspectos são importantes. Então estamos falando da questão da ressurreição. não era entendido, não era entendido da maneira como de repente começou a ser aceito. Se nós temos que ser 30% das pessoas reencarnadas nesse planeta que aceitam a reencarnação, os outros 70% não aceitam, não entendem, como nós já dissemos e repetimos, significa dizer que essa condição na época de Jesus também tinha essa falta de entendimento. Tanto é que Herodes, quando manda degolar o João Batista, o João, o Batista, aquele que batizava, que era o primo de Jesus, chamado o precursor, ele, quando ouve falar de Jesus, ele diz assim, não pode ser João a quem eu mandei degolar. Esse Jesus poderia ser um dos profetas ressuscitados. Então entendia-se que a ressurreição era em outro corpo. Não no corpo, não no cadáver que havia, se entendia, mas qual o percentual que entendia isso? Trazendo para os dias atuais, qual é o percentual que entende? 2 bilhões e 100, mas nós temos 7 bilhões de criaturas. Então é ainda aspectos muito pouco compreendidos ou aceitos. E a questão de céu e inferno, juízo final, e esses aspectos todos que são terríveis, têm características punitivas, quando a criatura ignora a respeito de si mesmo, se conhece pouco, eles têm muita força ainda, não é fato? Até porque a lavagem cerebral é gigantesca ao redor, como dissemos, dos milênios, não dos séculos. Mas o zoroatrismo ainda vai admitir a existência de duas divindades. Olha que interessante. Você vê como isso é uma realidade e foi se encaixando dentro das religiões. Que representava o bem, que era a Ura Mazda, ou o mal, que é a Arimã. Da luta entre essas duas virginidades, sairia vencedora a divindade do bem, que era a Ura Mazda. Quem é que tem essa característica? O catolicismo tem essa característica a respeito. A alma, o inferno que o Zoroastro trazia, a alma após a morte deveria atravessar a ponte, que era a ponte de Ximvate, ou da separação, e apenas os justos conseguiam atravessá-la. Quem não era justo acabava caindo da ponte ou não atravessava a ponte e se perdia em algum inferno particular que não está bem especificado o que era, mas não ia ficar bem. E, na realidade, é uma grande semelhança, por exemplo, como dissemos, o zoroastrismo ao catolicismo. Porém, no último, na questão do catolicismo, o mal seria derivado de Deus com a queda dos anjos liderados pelo famoso Lúcifer. O Lúcifer era um anjo e o Lúcifer um dia, com dor de cotovelo, alguma coisa assim, resolveu se rebelar. Até que é um lucifão, não é? Você também não vai querer, você não vai querer um demônio, não é verdade? Você não vai querer um demônio de chifre e tal, já ele era um anjo, aí ele virou o Lúcifer. Lúcifer quer dizer luz, é uma incoerência, porque Lúcifer quer dizer luz, ele era um anjo de luz que ele se rebelou e como anjo tem que ser bonitão, não é verdade? Aliás, o demônio ou a demônia tem que ser lindo, tem que ser linda, porque na realidade, é, claro, essa é uma tática, como é que você vai, não é se apaixonar por um demônio ou uma demônia de repente que seja, não é, um estrupício. Aí o fato, tem que ser uma coisa linda. E aliás, eu até me recordei agora de falando de anjo, coisa do gênero, nós tivemos dois alunos numa escola espírita há um tempo atrás, que nós estávamos dando aula, e você sabe que às vezes quando a gente ingressa na doutrina, não são todos, evidentemente, mas quando nós ingressamos na doutrina, a gente começa a ter um cuidado a respeito das coisas e tal, até exagerado, às vezes quer chegar em casa e salvar todo mundo, porque a rigor está todo mundo perturbado até prova em contrário, nós não, eles estão. Em casa que ficam os perturbados, a gente vem para o centro. Aí o ponto é que dois estudantes, dois bem jovens, os rapazes, eles foram na praia, lá no Rio, e a gente sabe que no Rio os biquínis e tal, as roupas, os shorts dos rapazes, os biquínis, aquilo lá é para fazer constar, é para fazer constar, porque aquilo e nada é para fazer constar. Aí estava vindo uma moça na direção da dupla e assim, toda com o corpo definido, bronzeada, o cabelo, o cabelo, era ela loira, de olhos claros, o cabelo ondulado, aí a brisa batia, os cabelos assim, ficavam esvoaçantes, estava vindo aquele monumento e um olhou para o outro, e olharam para a moça, e um olhou para o outro, e diziam, mas que perispírito, hein? Evidentemente, estava olhando o interior da criatura, não era? É uma visão do interior, cor, estavam vendo a beleza da evolução do espírito, a mesma coisa do Lúcifer, aí você não queria qualquer coisa, tem que ser alguém que arrase quando chega, mas enfim, esse era o dito cujo, veja, que coisa absurda, depois que o indivíduo atinge a evolução, ele se rebela, é uma falta de senso total, mas enfim, ainda resiste coisas desse gênero até hoje. Há 1.200 anos atrás, também lá no Oriente, tinha lá os seus infernos, tem o código de Manu, que não é dos Manu, mas é de Manu, que na realidade, Brahman, que é o Deus, deu o código para o Manu, o Manu escreveu, e lá também ele tinha os seus infernos particulares, por exemplo, o inferno coordenado por Yama, Yama com os cães e tudo mais, só que é interessante, eles aceitam a reencarnação, são reencarnacionistas, o budismo é reencarnacionista, o bravanismo, o hinduísmo, entre outras, só que o indivíduo no período entre uma reencarnação e outra, se não fosse boa coisa, ele ia lá, caía na mão do Yama, tomava um ralo daqueles, e depois reencarnava para ver o que é bom para a tosse. Você vê que a ideia vai circulando de fato, independente das civilizações terem contato, é interessante isso, mas ao mesmo tempo, sem contato nenhum, a ideia de Deus, a ideia de algo que lhe é superior, a situação de ter algo que seja um peso ali na balança, isso acaba acontecendo, claro, figurativamente em cada civilização. A questão, por exemplo, do céu do inferno purgatório, olha que coisa impressionante que nós falamos a respeito de lavagem, de lavagem, literalmente lavagem cerebral. A questão do purgatório surge com o Papa Gregório I em um ano de 593 da nossa era. Nós estamos falando aí de mil e quatrocentos anos. surgem em 593, porém, o Conselho de Florença, que foi realizado em 1439, aprovou, disse, você, negócio de purgatório, bacana, vamos aprovar. É, porque, como é que faz, se nós não somos bons integralmente, não ia para o céu, logo ia todo mundo para o inferno. O cara teve a sacada do purgatório. E foi confirmado no Conselho de Trento de 1563. Você pode ver que os caras demoraram, devem ter feito reunião com cafezinho e pão de queijo, que foi uma loucura. Porque com mil anos depois vai fazer reunião para certificar o purgatório. Mas aí também tem outro detalhe, se você tiver muita pressa para ir para o purgatório, você vai lá para a Itália, que tem uma cidade, que é purgatório, mas também é o seguinte, não vai com muita pressa, porque eles também têm controle de velocidade lá, para você chegar no purgatório. Não há necessidade de ir correndo. Mas olha essa questão de se bater na mesma tecla, no período de existência do purgatório. Se a gente pegar lá do Gregório, no ano atual, são 1421 anos o cara ouvindo a mesma coisa. Você imaginou? 1421 anos você ouvindo a mesma coisa. Considerando que, nós já demos esse dado aqui, só estamos repetindo. Vamos pegar um dado de Brasil. Em 1945, em 1950, uma criatura no Brasil tinha como existência média, 45 anos de idade. Média de vida. Uma criatura no Brasil, em 1950, eu nasci em 56, estou com 58 anos, um corpinho de 58, nem parece, não é verdade? você não esperava, quer dizer que era de 18, porque eu tenho espelho em casa. Aí eu... E eu costumo usar, inclusive, ter bom senso em relação a ele. O fato é que... Você imagina se em 1950, um indivíduo com 40 anos estava prestes para morrer ou desencarnar? São 1.421 anos que o sujeito desencarna, reencarna e houve a mesma história. Se pegar lá de Florença, dá 575 anos, porque foi em 1439 o Conselho de Florença. Se for de Trento, 450 anos. Isso daqui da criação do Papa Gregório I aqui para aprovação. Mas veja que qualquer coisa que nós escolhemos aqui é muito tempo, considerando aqui esse dado que nós colocamos aqui sobre Brasil ou pode ir até para a Alemanha. A Alemanha em 1910, antes do primeiro conflito da Primeira Guerra, porque aí distorce completamente, que é de 14 a 18. Em 1910, mas o alemão, que era um país do primeiro mundo, vivia 30 anos de idade. É por isso que se tomava tanta cerveja. Porque se vivia pouco, não. Porque tinha cólera. Tinha cólera na água. E a cerveja, como é fermentada, etc., não tinha cólera. Então o indivíduo não morria tomando água. Então tomava cerveja. Não era uma questão que as pessoas eram todas alcoólatras. É porque se morria tomando água. Não se sabia tratar a água. Então, imagina, em 1910, 30 anos de idade. Então, olha a influência que foi criando. Influência do quê? Do terror. Do medo. Tanto é que ainda é usual a palavra fulano ou fulana, dependendo da religião, é temente a Deus. Quer dizer, teme aquele que te criou. Não é possível, né? você temer quem te ama. Quer dizer, mas é o que foi vendido durante tanto tempo. Quando, na realidade, Kardec, no lançamento do livro O Céu e o Inferno, em 1865, faz uma definição que é brilhante. Ele diz o seguinte, o inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes. Porque Jesus vai dizer, o céu está dentro de vós, não adianta você procurar fora. O inferno também é uma condição de, literalmente, é uma projeção do seu próprio inferno. É a questão do umbral, não é? Na figura de André Luiz, quando, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, que ele vai para o umbral, vale lembrar que isso é o André Luiz. A história dele. As pessoas não passam pelas mesmas histórias porque são diferentes. Então, é a história do André Luiz. O que é um umbral? O umbral não é o inferno dos espíritas, nem o nosso lar, o paraíso dos espíritas. O umbral é uma condição de criação própria. Na história de André Luiz, ele é uma criatura vazia, ele é uma criatura seca, ele é uma criatura totalmente individualista. Todos nós criamos e mantemos o nosso campo mental de acordo com os nossos interesses. Cada um se define naquilo que deseja. Então, nós criamos este campo particular. Se nós procuramos o bem, não quer dizer que nós sejamos espíritos bondosos, porque isso é um trabalho que está sendo feito. Somos espíritos em evolução. Mas se nós procuramos o bem, procuramos as condições positivas da vida, buscar nossos objetivos de uma maneira equilibrada, de uma maneira honesta, etc., nós criamos, nós mantemos esse campo mental ao nosso redor que é positivo. E esse campo mental entra em contato com criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, porque pouca diferença faz, criando um ambiente. Querem ver? Se nós tivermos aqui alguém que seja clarividente, vai perceber que o centro não tem esta dimensão. A dimensão muda. As paredes não são limitadoras em relação a onde nós estamos. São registrados imagens, por vezes, não só de entidades, mas imagens, por exemplo, de lugar ajardinado, odores ou perfumes de plantas, às vezes nem conhecidas aqui no planeta, e que são registrados, porque esse registro é totalmente perespiritual, aonde esta realidade ela é montada pelos amigos espirituais, não só, porque amigo espiritual não é mordomo nosso, ela é montada conosco. Nós chegamos na casa religiosa, espírita, na casa beneficente, não precisa ter fundamento religioso, nós chegamos com uma proposta diferenciada do comum, não é verdade? Se nós estamos num trabalho voluntário, se é uma ONG, seja onde for, a proposta nossa é uma proposta positiva. Isto leva ao quê? Nós colocamos, nós impregnamos o ambiente com as nossas vibrações, com as nossas energias, que juntas com a dos amigos espirituais se forma este ambiente, que é agradável. Nós saímos da casa espírita a rigor nos sentindo melhor, apesar de podemos ter uma experiência inicial que não seja essa. Nós chegamos por vezes, seja na casa espírita, na casa religiosa, seja qual for, e não necessariamente na primeira, segunda oportunidade, nós nos sintamos bem. não quer dizer que a nossa vibração esteja desequilibrada, que a situação da casa está equilibrada e nós não, absolutamente. Significa que é só que está diferente, é algo que está diferente. Quando nós começamos a nos associar, porque é um padrão diferente, se nós não temos o hábito, é um padrão diferente. Quando nós começamos a nos associar, nós percebemos que saímos daqui, independente de recebemos passe ou não, saímos daqui muito melhor, não é assim? Às vezes o problema, a gente vem com o problema e sai daqui, não com o problema resolvido, mas com a solução, pelo menos, ou seja, a luz para poder resolvê-lo. O contrário também é verdadeiro. Se nós estivéssemos aqui associados para cometer o crime, nós também impregnaríamos este ambiente, destas energias, que, claro, vão refletir situações ressequidas, situações de dor, de sofrimento, de coisas desagradáveis. Então, que ninguém espere ao sair do corpo encontrar elementos punitivos, e sim encontrar aquilo que encontra hoje. Então, não precisa desencarnar para conhecer a realidade. Toda noite, porque às vezes a gente morre de medo de morrer e faz treinamento todas as noites, não é verdade? porque você dorme e você sai do corpo. Então, não é para ninguém ficar agora tomando café com Coca-Cola até altas horas para não sair do corpo. Mas o fato é, você dorme e desdobra, sai do corpo. Então, a realidade que se apresenta nesse período, não todas as noites, que a gente tem que considerar a alimentação, tem que considerar o processo da memorização que sai, as informações do hipotálamo quando a cetilcolina para de funcionar e vai para o neocótex, os sonhos são confusos. Mas nós estamos falando de sonhos reais, aquele que não é do subconsciente, que não é essa transferência de arquivos. Então, nós temos contatos verdadeiros e sentimos isso e aí a gente vê como é que nós nos definimos em relação a esses contatos que acontecem nesses chamados sonhos reais. Então, não é, como dissemos, nenhum local especializado para a espírita. Como Kardec disse, o paraíso ou a cidade de equilibrado ou local agradável ou o desagradável reside dentro de cada um de nós. Na realidade, o próprio Sartre colocava uma coisa de inferno que é interessante. Ele escreveu essa peça Entre Quatro Paredes e é uma realidade. Às vezes, dentro de casa é o inferno. Na peça, ele coloca três criaturas dentro de um ambiente que ficavam se acusando o tempo todo, constituindo para essas pessoas um verdadeiro inferno. Então, de novo, não é um local específico, é o que você faz, é o que nós fazemos em nós mesmos e de nós para com o semelhante. Na realidade, olha a situação aí sim de verificar a questão evolutiva do ser, aonde a criatura se posicione e as suas dificuldades. Por exemplo, na classificação dos mundos, existem os primitivos onde prevalece o instinto e a lei do mais forte, da onde nós saímos. O de expiações e provas que nós nos encontramos onde ainda o mal predomina sobre o bem. Então, essa ideia de inferno, de coisas desagradáveis, ainda evidentemente acontece no planeta onde nós nos encontramos, porque é de expiação e de prova. Saindo deles, são os planetas regeneradores que nós estamos indo para a condição. Não são os planetas, são os espíritos. Nós estamos indo para o planeta, para a condição de regeneração, cujo, com a própria palavra, já coloca, regenerar. Não significa ser bom de um momento para o outro. É um processo espaço de mudança, onde o bem prevalece sobre o mal, mas o mal ainda existe. Vale lembrar que 51% é prevalecência, logo, não significa que a gente vai encontrar 99% de pessoas boas aqui no planeta e 1% de gente que é ruim. Ao contrário, 51% já é a maioria. Nos mundos ditosos ou felizes, o bem supera o mal, mas veja, o mal ainda existe. a ignorância, porque o mal é o reflexo do desconhecimento de si mesmo, é a ignorância. Só vai melhorar mesmo quando se vai para os celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Não existe opção de qualquer coisa que seja desagradável, ruim, etc. É interessante notar que a gente vê inclusive depoimento da dona Laura no livro Nosso Lar, que ela vai dizer a André Luiz, está lá na obra, que ela diz assim que é difícil o processo da reencarnação. É de fato uma prova, porque ela diz aqui no Nosso Lar nós fizemos um pacto, ela está narrando com a André Luiz, onde o pacto é pensar bem. Olha que beleza. Então quando se pensa bem, ele não reverbera, se não se pensa bem, se emite um pensamento desequilibrado, ele não tem reverberação, ou seja, ele não tem assimilação. Porque se todo mundo pensa bem, o que acontece? Ele vai e volta sem ter associação. Não tem energias associativas. Ele diz, mas na Terra não. Quando a gente pensa, emite, existe associação e volta para nós enriquecido. Sabe, como é que eu sei que é meu ou que não é meu? É simples. Está lá no livro dos Espíritos. O primeiro pensamento é seu, o segundo já é sugerido. Quer dizer, já é associação. A gente lança o pensamento, se for bom, também é uma verdade. você lançou o seu, ele faz associação com mentes positivas e vem, e é engraçado, parece que um encaixa o outro. Você tem uma ideia brilhante, diz, meu Deus do céu, não sabia que eu era tão genial assim, porque vem uma atrás da outra. Claro, é o processo associativo. No pensamento desequilibrado, também. Mas veja, se o planeta, as criaturas, tivessem um pacto como o nosso lado de pensar melhor, ele não tem assimilação. então ele não assimila outra coisa. Então ele volta e continua na mesma condição, está enfraquecido pelo próprio ambiente em si. Veja como é importante pensar bem dentro do lar, onde nós nos encontramos, porque nós vamos impregnando o ambiente, atraindo essas energias positivas, beneficiando a nós mesmos, inclusive na questão da própria saúde, e influenciando positivamente as criaturas que convivam conosco. Na verdade, por que essa dificuldade? Porque existe um percentual de espíritos onde esse desenvolvimento ainda é muito pequeno. Por exemplo, é uma representação estatística da distribuição do pessoal que está reencarnado aqui na Terra. Querem ver? 30% de espírito impuro, 25% de leviano, 20% de pseudo-sábio, ele acha que sabe alguma coisa, 15% de neutro, é o em cima do muro, depende de como bateu o vento, ele cai de um lado, cai do outro. 7% de batedor, não tem o que fazer, fica incomodando a vida dos outros. 2% de espíritos benévolos, 1% de espíritos sábios, esses aqui são da terceira ordem, esse é da segunda ordem, você pode escolher onde é que você está. Não precisa dizer. Isso é uma coisa de fórum íntimo, pessoal, eu sei bem onde é que eu me encontro aí. eu posso te dizer que eu não estou na metade ainda. E também outra coisa, não tem problema, a gente reencarna e não há como precisar a quantidade de reencarnações para um espírito que habita a Terra ou qualquer outro planeta, depende de cada um. Depende de como você interpreta a sua missão. Todos nós somos missionários na capacidade da missão que nos é oferecida. E nós não chegamos aqui com missões impossíveis, isso é só em filme. Na realidade, a gente chega aqui com coisa que pode fazer inclusive mais do que aquilo que se comprometeu consigo mesmo. Porque o compromisso não é com os outros, é conosco. Sempre tem margem para fazer melhor. E procurar o bem, procurar o bem é a margem para se fazer mais do que o compromisso assumido conosco mesmo. Chega do inferno, vamos para o céu. Já cansou do inferno, não aguento mais. Vamos para o céu. E no céu depende do céu que você vai pegar. Como é que é? Depende do céu que você vai pegar, é melhor não ir para o céu. Não é verdade? Muito mais. Não, mas depende do céu que você vai, é melhor ir para o inferno. Porque imagina, o céu que nos era oferecido era um céu contemplativo, pelo menos para nós que fomos católicos praticante, de família também católica praticante, era um céu contemplativo, um céu zen, você fica zen contemplando Deus, que eu não sei o que é contemplar Deus pela eternidade, porque nem saber o que é Deus eu sei. Eu só sei a definição dele, mas é racionalmente que estou dizendo. Então o fato é, ir tocando lira. Alguém sabe tocar lira? Imagina se Deus ia até aguentar você tocando lira lá, sem saber tocar. E de mais a mais ficar lá, não é? Eterna mesmo, vai para o inferno, tem o Lúcifer, é loucura lá. Tem aqueles que a gente conhece, então como não tem inferno, reencarna aqui na Terra. Tem o que a gente gosta. É. Tem o que a gente gosta. Mas o céu, na verdade, é Jesus. É que as pessoas, nós, ainda não conseguimos entender isso. e é Jesus, mas não é Jesus religioso, porque Jesus não trouxe religião. Tanto é que ele não fundou religião nenhuma. Nós é que fizemos religião com os ensinamentos dele. Ele não trouxe religião. Ele trouxe o trabalho de espiritualização do ser. Ligação criatura-criador. Isso não é religião. Isso é condição natural da ligação com aquele que te criou. uma ligação de natureza genética. Tanto é que a gente precisa do amor. Nós precisamos amar. É uma necessidade genética. A gente precisa amar. Nós temos necessidade de amar. Se a gente não ama uma pessoa, a gente ama um animal. Se a gente não ama um animal, a gente ama uma coisa. Se a gente não ama uma coisa, a gente ama nós mesmos. A gente tem necessidade genética. como tem necessidade genética de crer. A crença precisa ser atendida. Então, por exemplo, o materialista atende a necessidade dele quando ele acredita na matéria. Porque Deus não vai forçar as criaturas a crer nisto ou naquilo ou nele próprio. Porque ele é tão bom que ele nem obriga a gente a acreditar nele. Mas veja, as pessoas precisam, nós precisamos atender necessidade genética. Amar é uma necessidade. E, na realidade, o que Jesus traz é exatamente essa ligação criatura-criador através da ponte que se chama próximo. Por isso que a gente vive em sociedade. Através do próximo. Porque a gente vai, vamos falar de casa espírita, nós vamos dar paz na casa espírita quando nós vamos dar paz. Quem é que está fazendo caridade ali? Já pensou nisso? Será que sou eu que estou aplicando o passe? Ou aquela pessoa que está na minha frente está dando a oportunidade de eu poder exercitar um potencial que eu tenho em mim mesmo? Porque se eu não exercitar esse potencial, ele não se desenvolve. Não é assim? Eu tenho que exercitar esse potencial. Quem está fazendo verdadeiramente a caridade? Será que sou eu? Ou aquela criatura que está na minha frente dando a oportunidade de eu exercitar aquilo que há em mim ainda está em potência? Somos os deuses que Jesus falou, mas em potência. Como a semente não é a árvore, ela tem a árvore em potência, mas não é a árvore. Nós somos os deuses em potência, não somos ainda a condição de termos todos esses potenciais que precisam ser exercitados. Na realidade, nós não amamos por decreto, nós amamos por exercício. Nós somos bons por exercício, nós perdoamos por exercício. Então, todo é uma metodologia de fato que existe para nós podermos exercitar. E o próximo é exatamente a criatura que oferece a oportunidade de a gente se exercitar. Então, a caridade, às vezes, ganha uma conotação de que é de nós para com o outro, quando na realidade é o outro que permite que a gente exercite aquilo que um dia será conhecido como caridade que é o amor em ação. Um dia nós parodiando o Gandhi, Gandhi dizia assim que a orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Parodiando o Gandhi, na realidade, um dia a gente vai amar da mesma maneira que respira. Sem ter que pensar, não é? Totalmente automatizado, porque a gente não pensa para respirar, não é? Isso já foi conquista feita desde o reino vegetal. Então, se automatizou em nós. Um dia a gente vai amar do mesmo jeito. Quero o que aconteceu com Jesus. Amor para Jesus era a respiração dele. Nós vamos chegar a isso? Vamos. Tem uma caminhada. Então, na verdade, céu é Jesus e ele vai dizer o céu são os seus ensinamentos. Quando ele vai falar do amor de Deus para conosco. Ele diz, qual o filho que se pedisse pão lhe daria uma pedra? Ou se o filho lhe pedisse peixe lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos que dizer Deus. Fantástico, né? Traz o conceito de Deus de amor para com as criaturas. E, literalmente, o céu dele está nos ensinamentos que ele deixou no Evangelho, que quer dizer Boa Nova, que ele traz para todos nós. E esses ensinamentos estão refletidos no que a gente acabou de falar, que é a questão da caridade, que é o exercício, que é viver. Pode notar, toda vez que nós nos voluntariamos, seja para o serviço que for, prestemos atenção. Ao término da atividade, pode haver cansaço físico, mas preste atenção na satisfação pessoal que nós encontramos. Algo que é inexplicável, que é exatamente o movimento do amor em nosso interior. É fazer com que ele se movimente. Então, veja, não é segredo. Amar é uma questão, como já dissemos, de exercício. E, naturalmente, vamos ter a oportunidade de entrar em contato com criaturas e mesmo poder estagiar em planetas que nós possamos exercitar, à medida dessa evolução, maior capacidade. Por exemplo, esse, o Mozart, um dos exemplos, ele vive em Júpiter. Ele viveu nesse período aqui, período curto, de 30 anos, e a informação está na Revista Espírita de agosto de 1858. Claro que a vida em Júpiter não é na dimensão física que nós conhecemos, é numa das dimensões de Júpiter. E Bernard de Palissy, que foi um oleiro da Idade Média, trouxe através de Sardu, que era um médium que trabalhava com Kardec na Sociedade Espírita de Paris, o desenho da fachada da casa do Mozart, lá em Júpiter. Olha que beleza. A escadaria, a calçada, toda a fachada dela, da casa, é feita em plantas e flores com tons de notas musicais. Olha que fantástico. Você quer conhecer a casa do Mozart lá? Tem que desencarnar primeiro, tá? Aí o ponto é mais interessante notar que Kardec na Revista Espírita de abril de 1858, esse é o Bernardo de Palissy, que foi um grande oleiro da Idade Média, um pouco mais da Idade Média, porque ele viveu nesse período. E Kardec tem um diálogo com ele através de um médium longo, mas chega em determinado momento que ele vai dizer que Júpiter é um planeta onde os Espíritos lá reencarnados são bons, né? E, por exemplo, quem faz o trabalho caseiro, o trabalho de casa, os serviços de casa são os animais. O cachorro que tem, ele continua sendo cachorro, porém, a pata da dianteira já são mãos e ele executa o serviço de casa cujo nível de inteligência é maior, então a interatividade com o ser humano é maior e a interatividade entre eles também aumenta, mas eles continuam sendo cães, mas o serviço caseiro é feito pelo cachorro. Imagina, você chega em casa e o Lulu cuidou de tudo. Que fantástico que é, fantástico, cuidou de tudo, lavou roupa, etc. Genial, mas tem que ser alguma coisa assim, tem que ser, porque o mundo está mais evoluído, o animal está ali, ainda é animal, mas já está num grau de evolução maior. E aí Kardec perguntando para Bernardo e Palissy o que é necessário para se reencarnar em Júpiter? Bernardo e Palissy deu uma resposta com duas palavrinhas. Ele disse assim, ser bom. Beleza, Ser bom. Porque a vida lá, ele vai falar também sobre a quantidade de anos de existência. Uma pessoa vive em média de 400 a 500 anos. Como Deus sabe o que faz, né? Você imagina, você vive com aquela mala 500 anos. Olha, Deus sabe o que faz. Não é verdade? Então, ele sabe o que faz. E a pergunta, quando ele falou assim, ser bom, é tão interessante, pessoal, porque ser bom é ser inteligente. Porque ser bom, se a lógica é nós termos em potência a bondade, quando nós trabalhamos esse aspecto, nós vamos utilizar do quê? De inteligência, porque o que a gente faz para o outro reflete para a gente. Então, ser bom é ser inteligente. Porque não ser bom é utilizar a inteligência contra você mesmo. Aí é que está o processo da dor, do sofrimento, que não é imposição de Deus, imposição de ninguém. se a essência, potencialmente, a criatura é um Deus, toda vez que nós saímos fora do nosso centro, não é? E resistimos, o que acontece? Geneticamente, nós saímos do nosso centro, o que acontece com a genética? Tenta atrair de volta, Não é genético o processo? É voltar para o centro. Essa resistência em não voltar para o centro, nós demos o nome de sofrimento. Nós demos o nome de dor, cuja aumento de resistência gera o quê? Atrito. Quanto mais atrito, mais energia. A energia se acumula em nós mesmos, vai para o perispírito e é sugado para o corpo físico naquilo que a gente denominou como doença. Está tudo em nós mesmos. Então, por isso que ser bom é usar da inteligência em todos os aspectos em favor de nós mesmos. E se alguém disser para você que na realidade ser bom é ser idiota, não acredite nisso. Porque às vezes a gente ouve muito isso. você é trouxa, você é idiota. Na verdade, você já viu que ser bom não é ser idiota. Ser bom é ser inteligente. Mas na realidade, ser bom não é ser idiota. Ser bom é uma virtude que precisa ser cultivada em nós. E infelizmente, alguns idiotas não entendem. Muita paz a vocês todos. Muito obrigado. Obrigado.